Pessoal, ontem, dia 13, logo depois não, de noite, ali depois das manifestações, o Olavo de Carvalho e o antagonista, eles soltaram umas notas, vamos dizer assim, falando sobre o resultado das manifestações, o que significou as manifestações. Eu queria trazer para vocês o que eles falaram, que eu acho muito certo, dar uma comentada assim por cima, mas eu quero citar alguns pontos que eu anotei aqui que a gente não pode esquecer, porque a gente não venceu nada ainda, a gente não ganhou nada, está tudo praticamente igual. Mas eu vou botar aqui a primeira imagem do antagonista comentando o que eles falaram. Então está ali o significado do dia 13 de março de 2016. Foi um dia glorioso para o Brasil. A maior manifestação ocorrida no país em todos os tempos deu recados inequívocos. Os brasileiros querem o impeachment imediato de Dilma Rousseff. Os brasileiros querem que Lula pague pelos seus crimes. Os brasileiros repudiam o PT. Os brasileiros apoiam a Lava Jato. Os brasileiros não aguentam mais tanta corrupção e tanto cinismo. Os brasileiros não suportam mais tanta incompetência. Os brasileiros querem que os políticos parem com seu balé indecente e ajam em favor do Brasil. Os brasileiros querem o seu país de volta. 13 de março de 2016 entrou para a história. Então não tem muito o que falar. É exatamente o sentimento de todo mundo. É o meu sentimento. Foi um dia realmente glorioso, eu acho. Acho, não tenho certeza. Foram as maiores manifestações. E eles resumiram bem o que todos os brasileiros estão pedindo. E não é só com relação ao PT. É contra todos os partidos. Contra todos os políticos que fazem mal para a gente. E a gente está lutando contra. E o Olavo de Carvalho, as frases dele foram excelentes. Eu vou botar aqui agora. Então o Olavo falou assim. Uma vez mais, a força avassaladora das massas atropelou os politiqueiros. Que pretendiam desviar em seu próprio benefício a explosão da ira popular. Espero que agora não venha nenhum quincatacoquinho melar tudo de novo com uma segunda marcha para Brasília. Então nessa parte aí, eu gostei principalmente da parte 3. Onde ele falou que espera que agora nenhum quincatacoquinho venha melar tudo com uma segunda marcha para Brasília. Porque o que aconteceu? No dia 15 de março a gente ganhou um poder tremendo. Contra essa politicagem, contra esses vagabundos. E agora, um tempo depois, eles resolveram ir lá com a marcha para Brasília levar em mãos um pedido de impeachment. Principalmente para os caras do PSDB, para a suposta oposição. Então o poder que estava naquele tempo ali, o ano passado, nas mãos do povo, eles simplesmente transferiram novamente para os políticos. Porque o Movimento Brasil Livre nada mais é que o movimento político, principalmente acho que do PSDB. Eles estão envolvidos em tudo ali. Não dá para saber para quem que eles estão jogando, se é para nós, se é para a PSDB, para quem que é. Mas tudo indica que os caras não estão jogando para o povo. Só que agora, com essa manifestação de ontem, a gente está com o poder de novo na mão. Por isso que a gente tem que estar vigilante. Então a outra parte que ele falou foi o seguinte. Exatamente como em março de 2015, o que temos diante de nós não é um movimento de protesto. É a grande revolução brasileira. O nascimento de uma nação consciente de si e dona do seu destino. Tentaram desviá-la, amortecê-la, desnaturá-la. Não conseguiram. Ela está aí de volta mais forte do que nunca e vai se tornar mais forte ainda. Tentaram amortecê-la, desnaturá-la. Foi o que aconteceu ano passado, depois da manifestação de março. A coisa foi decaindo, decaindo, que eu realmente não via mais esperança. Só que com essa manifestação de hoje, de ontem, a gente está com o poder na mão de novo, cara. Foram muitas pessoas para a rua. Foram mais de 4 milhões de pessoas. É muita gente. O país inteiro está indignado. É 95% da população que não aguenta mais essa gente. É só tu ver que enquanto tinham 4 milhões de pessoas nas ruas, tinha meia dúzia de vagabundo na frente da casa do Lula. Os caras não conseguiram juntar meia dúzia lá, aqueles vagabundos, nem pagando. Então está aí a prova, gente. Nós somos a maioria. Nós somos a esmagadora maioria. Eles só fazem alarde, escarcel, assim como fizeram, dizendo que iam invadir as manifestações de ontem. É só para botar medo. Não se intimidem. Eles querem botar medo, mas eles não têm esse poder cristão. Eu estou dizendo desses militantezinhos de merda. Agora eu queria ver, por exemplo, ontem aqui na minha cidade, qual era o petista macho que ia se meter no meio de 80 mil pessoas. Eu queria ver. Está entendendo? Eles não vão se meter conosco. Não vão. Tenho certeza disso. E o que eu quero enfatizar? Eu anotei alguns pontos que a gente não pode esquecer. A gente não pode deixar de ficar vigilante. A gente não pode adormecer. O que é com relação ao impeachment. Ele ainda está rolando. A gente tem que pressionar para que isso aí saia de uma vez. Eles estão enrolando. Olha o tempo que já faz. O Eduardo Cunha. Ele tem um monte de processo em cima dele. A gente tem que ficar em cima também, para que ele seja punido e preso. É um outro ladrão. O Aécio Neves. Esse frouxo do caralho. Lixo. Maçom. Vagabundo. É cheio de processos. Está respondendo processo pela justiça de Minas Gerais, por improbidade administrativa, etc. Ele tem muito processo, já que acho que conseguiu arquivar. Porque ele tem poder. Mas tem que ficar de olho nesse aí. Porque esse aí é sujo pra caralho. Ele é tão sujo quanto Lula e Dilma. Não tenho dúvida. A gente tem que ficar em cima da prisão do Lula. É fato. Do impeachment da Dilma. O parlamentarismo que eles estão querendo impor agora. Eles estão fazendo as manobras deles lá no governo e tal. pra impor o parlamentarismo. Eu não vou explicar sobre o parlamentarismo agora. Até porque eu não estou muito por dentro. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda essa semana. Vocês podem pesquisar aí parlamentarismo no Google. Vocês vão entender o que que eles estão querendo. É um golpe que eles estão querendo dar. pra eles não sair do, como disse o Alexandre Celso, do status quo. Eles não querem sair de onde eles estão. Então eles querem implementar o parlamentarismo pra que tudo continue da mesma forma. Tá entendendo? Tem a Marina Silva, que assim como no vídeo do Casando Verbo, que é um canal que do YouTube ele falou, que eles podem usar a Marina Silva, uma eleição que pode vir e tal. A Marina Silva, como ele chamou, é uma melancia, que é verde por fora e vermelhinha por dentro. Isso pode ser mais um golpe. Muita gente pode cair nisso. Muita gente. E esses políticos tentando entrar nas manifestações, como o Alckmin, o Aécio e a Marta. Graças a Deus foram linchados, entre aspas, foram tocados de lá. Se você vê em alguma manifestação, esses tipos de gente, galera, bota pra fora. Se encontrar na rua, hostiliza. Bota o dedo na cara, aponta, fala, é ladrão, é bandido, tem processo, vai preso, vai pra cadeia, tá entendendo? Acabou a paz dessa gente. Acabou o tempo que eles vão roubar e nós vamos ficar quietinhos, só em casa chorando, entendeu? Acabou isso aí. Então eram esses pontos que eu queria enfatizar. O significado do 13 de março, que foi perfeito, falado aqui pelo Olavo e pelo Antagonista. E esses pontos que a gente não pode esquecer. Eu acho que era isso. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E até mais. Até a próxima. E aí Marcha para Brasília. Então nessa parte aí, eu gostei principalmente da parte 3, onde ele falou que espera que agora nenhum quem catacoquinho venha melar tudo com uma segunda marcha para Brasília. Porque o que aconteceu? No dia 15 de março a gente ganhou um poder tremendo contra essa politicagem, contra esses vagabundos. E agora, um tempo depois, eles resolveram ir lá com a marcha para Brasília levar em mãos um pedido de impeachment, né? Principalmente para os caras do PSDB, para a suposta oposição. Então, o poder que estava naquele tempo ali, o ano passado, nas mãos do povo, eles simplesmente transferiram novamente para os políticos, né? Porque o movimento do Brasil Livre nada mais é que o movimento político, principalmente, acho que do PSDB. Eles estão envolvidos em tudo ali. Não dá para saber para quem que eles estão jogando, se é para nós, se é para a PSDB, para quem que é. Mas tudo indica que os caras não estão jogando para o povo. Só que agora, com essa manifestação de ontem, a gente está com o poder de novo na mão. Por isso que a gente tem que estar vigilante. A maioria, nós somos a esmagadora maioria, eles só fazem alarde, escarcel, assim como fizeram, dizendo que iam invadir as manifestações de ontem. É só para botar medo. Não se intimidem. Eles querem botar medo, mas eles não têm esse poder que eles estão falando. Eu estou dizendo desses militantezinhos de merda. Agora, eu queria ver, por exemplo, ontem aqui na minha cidade, qual era o petista macho que ia se meter no meio de 80 mil pessoas. Eu queria ver. Está entendendo? Eles não vão se meter com nós. Não vão. Tenho certeza disso. E o que eu quero enfatizar? Eu anotei alguns pontos que a gente não pode esquecer. A gente não pode deixar de ficar vigilante. A gente não pode adormecer. O que é com relação ao impeachment. Ele ainda está rolando. A gente tem que pressionar para que isso aí saia de uma vez. Eles estão enrolando. Olha o tempo que já faz. O Eduardo Cunha. Ele tem um monte de processo em cima dele. A gente tem que ficar em cima também, para que ele seja punido e preso. É um outro ladrão. O Aécio Neves. Esse frouxo do caralho. Lixo. Maçom. Vagabundo. É cheio de processos. Está respondendo processo pela justiça de Minas Gerais por improbidade. Pessoal, ontem, dia 13, logo depois não, de noite, depois das manifestações, o Olavo de Carvalho e o antagonista, eles soltaram umas notas, vamos dizer assim, falando sobre o resultado das manifestações, o que significou as manifestações. Eu queria trazer para vocês o que eles falaram, que eu acho muito certo. Dar uma comentada por cima. Mas eu quero citar alguns pontos que eu anotei aqui que a gente não pode esquecer, porque a gente não venceu nada ainda, a gente não ganhou nada. Está tudo praticamente igual. Mas eu vou botar aqui a primeira imagem do antagonista, comentando o que eles falaram. Então está ali o significado do dia 13 de março de 2016. Foi um dia glorioso para o Brasil. A maior manifestação ocorrida no país, em todos os tempos, deu recados inequívocos. Os brasileiros querem o impeachment imediato de Dilma Rousseff. Os brasileiros querem que Lula pague pelos seus crimes. Os brasileiros repudiam o PT. Os brasileiros apoiam a Lava Jato. Os brasileiros não aguentam mais. Então a outra parte que ele falou foi o seguinte. Exatamente como em março de 2015, o que temos diante de nós não é um movimento de protesto. É a grande revolução brasileira. O nascimento de uma nação consciente de si e dona do seu destino. Tentaram desviá-la, amortecê-la, desnaturá-la. Não conseguiram. Ela está aí de volta, mais forte do que nunca. E vai se tornar mais forte ainda. Tentaram amortecê-la, desnaturá-la. Foi o que aconteceu ano passado. Depois da manifestação de março, a coisa foi decaindo, decaindo, que eu realmente não via mais esperança. Só que com essa manifestação de hoje, de ontem, a gente está com o poder na mão de novo, cara. Foram muitas pessoas para a rua. Foram mais de 4 milhões de pessoas. É muita gente. O país inteiro está indignado. É 95% da população que não aguenta mais essa gente. É só tu ver que enquanto tinham 4 milhões de pessoas nas ruas, tinha meia dúzia de vagabundo na frente da casa do Lula. Os caras não conseguiram juntar meia dúzia lá, aqueles vagabundos, nem pagando. Então está aí a prova, gente. Nós somos tanta corrupção e tanto cinismo. Os brasileiros não suportam mais tanta incompetência. Os brasileiros querem que os políticos parem com seu balé indecente e ajam em favor do Brasil. Os brasileiros querem o seu país de volta. 13 de março de 2016 entrou para a história. Então não tem muito o que falar. É exatamente o sentimento de todo mundo, né? É o meu sentimento. Foi um dia realmente glorioso, eu acho. Acho, não tenho certeza. Foram as maiores manifestações. E eles resumiram bem o que todos os brasileiros estão pedindo. E não é só com relação ao PT. É contra todos os partidos. Contra todos os políticos que fazem mal para a gente. E a gente está lutando contra. E o Olavo de Carvalho, As frases deles foram excelentes. Eu vou botar aqui agora. Então o Olavo falou assim. Uma vez mais, a força avassaladora das massas atropelou os politiqueiros, que pretendiam desviar em seu próprio benefício a explosão da ira popular. Espero que agora não venha nenhum quincatacoquinho melar tudo de novo com uma segunda mágica.